Bom, o estado ficou mais agressivo no controle dele, devido a onda roxa em algumas regiões e na macro aqui, essa região todinha aqui, tem um mapa de Minas Gerais que é vermelho. Se a nossa cidade, hoje, se o resultado estiver na onda vermelha, aí não tem jeito. Embora a gente está pensando até em recorrer que os números realmente na nossa cidade, no momento, ainda não são, no meu ver, de onda vermelha. Mas o que está acontecendo é que, como a gente é polo, vem muita gente de fora internar aqui. O número de pedidos de internação na nossa cidade aumenta demais, já que as outras cidades estão saturadas. Isso acaba tornando a nossa cidade sem vaga, com pouquíssimas vagas. Mas, no momento, esse controle, o aperto da fiscalização, a consciência das pessoas, o andar de máscara, a gente tem condição, na minha opinião, de ficar na onda amarela. Mas depende muito das pessoas, depende muito da consciência de cada um. E a gente está vendo que os poucos estão atrapalhando bastante. Poucos. Mas eu tenho muita esperança de que a gente não venha com a onda vermelha, que eu acho que está sendo desgastante para todo mundo. Se for um problema realmente sanitário, é realmente inevitável. Se for um problema de saúde pública, realmente a gente vai ter que seguir. Mas, no momento, agora, e é lógico que as coisas mudam muito rápido, em um momento a gente estaria na onda amarela, no meu vivo. Mas vamos aguardar a classificação do Estado.